Na área, ri, 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 boa, moleque, boa, moleque pra fuzilar, caprichou na trave Opa, ri aí, molecada, geração gamer na parada E sejam muito bem-vindos à série mais frenética, mais abasaladora do canal Rumo ao estrelato do Playstation 2 no PES 2018 Brazucas Pra quem quiser esse patch aí, mano, o link tá na descrição Você conversa com o editor lá pelo WhatsApp, beleza? E hoje vamos com tudo, segunda rodada do campeonato alemão Jogo de novo contra aquele nosso, aquele time desejado Frankfurt Onde perdemos o pênalti e hoje é dia de terminar esse jejum Vamos meter gol, vamos pra cima de todos os jeitos Vamos correr, vamos fazer tudo hoje Já deixa o seu like, porque esse será um dos melhores vídeos do canal A nossa nota na última partida foi horrível, 5 pontos na estreia do campeonato E agora vamos sim para o segundo jogo com raça Enrolou a bola! Vamos pedir essa bola aqui de todo jeito, hein? A parte já veio errado ou não? Era o Lewandowski ali Estamos de novo como centroavante Eu queria jogar na ponta direita e deixar o Lewandowski como centroavante E parece que apesar da má fase, o treinador tem muita confiança no garoto Neumar Mais uma vez como capitão Recebe essa, recebe essa Agora encara, deixa no chão, deixa no chão Passa ali na ponta pro Coman Cruzamento O que que ele fez? O que que ele fez? Vamos correr pra bola, vamos partir pra cima Encarar a marcação, deixa no chão, chuta pro gol! Gol! Ela foi numa curva muito maluca, foi pra fora Mas chegamos bem, comecinho ainda do primeiro tempo Mas nesse canteio, levantou Quem é que chega? Tá ali com a alabar Manda essa, manda essa O Coman perdeu o gol Recebe, recebe, recebe! E gol do Lewandowski Artilheiro 1x0 Termina a primeira etapa 1x0 Lança, lança, lança Aí, aí sim, aí sim, aí sim Pra fazer capricha, capricha Quando a fase não é boa Até os melhores jogadores perdem O garoto Neumar Saiu na cara do gol Chutou completamente torto Ha ha! Já deixou na saudade Marcação em cima Vem pro meio, vem pro meio Muito marcado Abre essa no Lewandowski Vem pra receber Manda de volta Aí Lewandowski Na área, na área, na área Pra cabecear Passou Manda, 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 manda No meio Boa bola pra fuzilar Moleque não Pegou Pegou E tomei mais um cartão amarelo ali Carrinho violento Olha com Lewandowski Vamos correr aqui Lewandowski tá indo pra área Marcação tá em cima Vamos usar essa velocidade Usar a velocidade Deixa o marcador pra trás Vem com ela Pro Lewandowski Vai, 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 vai Devolve, 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 devolve Vamos Lewandowski Na área não é pra devolver atrás 1x0 pro Bayern Quase fizemos nosso gol Mas segue, segue o jejum Falta 5,5 e não estamos relacionados Para o próximo jogo Contra o Borussia Mönchenglambar Então simula Agora sim, quarta rodada Contra o Leipzig E mais uma vez de titular E vamos, vamos Vamos tirar essa urucubaca E a bola já tá rolando Estamos em segundo com 7 pontos E dessa vez eu não sou o capitão Vai pra cima, vai pra cima Em velocidade Vamos a essa velocidade Cruzamento Nossa, tirou o Coman A zaga passa Ganhou Abre pro Coman Que bolão Recebe Recebe na área Vai, vai Cruzamento Era pro Thomas Miller E agora a marcação veio Já ficou pra trás Corta e chuta Falta Vim da primeira etapa 0x0 Enfim, um grande passe Deixei passar um pouquinho Vamos puxar pra ponta Espera alguém Bola no meio Pra chutar Caprichado Pegou o goleiro E gol do Leipzig Gol contra de Hummels Cruzamento veio da esquerda O zagueirão tocou contra o próprio patrimônio 1x0 2x0 O que que tá acontecendo com o Bayern Recupera essa Recupera essa Recupera essa Bate pro gol Na marcação Lewandowski Tá pedindo pênalti O juiz Deu falta de ataque E acaba o jogo Perdemos 2x0 E a fase é tão ruim Que nem estamos no próximo jogo Contra o Hamburgo Pelo menos o Bayern goleou 3x0 Agora o jogo é contra o Hertha Berlim Estamos de titular É hora de acabar com tudo Rapaziada 5,5 na última partida E seta vermelha Seta vermelha Vai dar todo o sangue E pela direita Pela direita Muito marcado Muito marcado Muita gente Segura essa Prende Volta atrás Vamos jogar mais pra direita Rapaziada Na direita A gente jogou sempre bem Corta pra dentro Corta pra dentro Segura no R2 E isola essa bola Recebe Abre Boa Pro Lewandowski Quase Nossa segunda assistência É agora É agora É agora Saiu o goleiro Bateu nas minhas costas Vamos garoto Vamos garoto Neomar Parte pra cima Isso deixa na saudade A marcação Deixa na saudade Fuzila pro gol Na hora de chutar Pergunta o marcador E gol Dou outro gol Contra do Rúmeus Cara eu não acredito Segundo gol Esse cara Segundo gol contra Olha o lance Cruzamento Veio 1x0 E eu tô saindo E eu tô saindo pra entrada Do River Tomara que a gente Entra no jogo Pelo menos Começamos como titular Cara Seria fantástico Eu tô no banco de reservas Mas tá bom Pelo menos a gente tem chance De estrear na Liga dos Campeões E o jogo contra a Inter Lá na Itália Vai ser difícil E eu vou mudar aqui Vou mudar as chuteiras Do nosso jogador Essa verde E não fizemos um gol Sequer com ela Vai ser ela Que vai melhorar Vai ser a chuteira Da cor Amarela Amarela Da Adidas Vai ser essa Vai ser essa Estádio Giuseppe Miasa Inter de Milão Contra Bayer de Munique E do primeiro tempo 0x0 O Bayer criou Algumas chances Mas não fez gol E essa é a nossa Grande chance Já estamos entrando No início Do segundo tempo Tô jogando de ponta Direita Que é a posição Que eu mais gosto Ele levantou A vez que vem 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 Passe de primeira Boa bola Boa bola Vai Bayer Vai Neumar Vai garoto Vai garoto Vai garoto Capricha essa Pro gol Na marcação Volta de novo Ribeir Arriscou Sobrou Nas mãos do goleiro E E E E Vai pintar o gol Vai pintar o gol Caiu Eu fui empurrado Na hora do gol Era grande chance Da carreira De Neumar Na frente O Lewandowski Deu opção Poderia ter tocado Mas fui empurrado E terminou a partida Não fizemos nada Zero a zero Tivemos uma nota 6 Até que foi boa Porque todas estavam sendo 5 ou 5 e meio Somos titulares No jogo Campeonato Alemão Contra o Werder Bremen Só que eu vou mudar Essa chuteira De novo Enquanto a gente Não fizer gol Eu vou ficar trocando De chuteira A todo instante Eu vou voltar Com aquela vermelha Que jogamos no Fluminense E metemos gols A todos os jogos Essa vermelha Aqui vai combinar Até com o Unipop Começa o jogo Mandaram pra frente Vem o Bayern de novo O time hoje Tá mordido O time vem pra frente Apertura de jogada Passa pelo marcador Sofri a falta ali Levamos vantagem E é pênalti Penalidade máxima Vai tomar cartão Amarelo Garcia Poderia ser eu O cobrador Nossa Quem será que vai Bater esse pênalti É o Rummel Zagueirão Que vai bater Caramba Bateu bem 1 a 0 Percebe essa Lança Agora sim Olha o bolão Que eu mandei pro Coman É agora É agora É agora Agora Enfiada de bola A marcação tá em cima Dá um corte seco No marcador Bate pro gol De novo na zaga Devolve 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 Bola na área Ribeirinho não alcança Ainda é do Bayern Ainda é do Bayern Bolão 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 pra fazer Dependeu Eu não acredito É suro Kubaca Não sai Não sai de jeito nenhum É agora É agora É agora No lançamento O goleiro Saiu Lindo a primeira etapa Vai todo mundo saindo Aí 1 a 0 Pro Bayern O garoto O Neumar Mandou uma No travessão E teve outras chances Aí Essa chuteira Vermelha Vai dar sorte Olha o que eu tô dizendo Quem sabe Agora Quem sabe Agora Ribeirinho Rolou essa Pro Coman É agora É agora Pra fuzilar Na marcação Vai sobrando Com o Bayern Brilho ali É do Lewandowski Me parece Rolou direitinho Rolou direitinho Eu resolvi correr muito Nesse jogo E tô saindo exausto Aí Finalzinho Já 10 minutos Pra acabar Bim de papo 1 a 0 Bayern Gol de pênalti Do Hummels E na nossa Liga dos Campeões Tem o Corinthians Cara Próximo jogo Bayern de Munique Corinthians Eu não tô escalado Então vamos simular O Bayern acabou Vencendo por 3 a 2 Agora é campeonato Alemão Nona rodada E só pra esclarecer Aqui pra rapaziada O porquê do Corinthians Está na Liga dos Campeões Os times brasileiros Foram feitos em cima Dos times franceses Ou seja Todo time brasileiro Na verdade Era da Liga Francesa E por isso Eles estão Na Liga dos Campeões Mas mesmo assim O Paris Saint Germain E outros grandes Também estão aqui Estão todo mundo aí Nossa próxima partida Contra o Freiburg Pelo campeonato alemão E vai ficar Pro próximo vídeo Vamos ver Se a gente sai Dessa Urucubaica Que tá difícil rapaziada Fizeram alguma macumba Para o Neomar O cara não faz gols Em dois vídeos Deu assistência no último Mas nem esse Nem assistências E nem gols Mas a chuteira vermelha Ali já deu uma sorte Já mandamos uma bola No travessão E quase fizemos outro gol Vamos esperar No próximo vídeo Torçam aí Pelo Neomar O Neomito Voltar a marcar Porque estamos precisando Gente Geração Gamer Somos todos nós E fazemos vídeos De rumo ao estrelato No Playstation 2 Porque somos diferentes Molecada Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.